Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade nas aulas de geometria plana, hoje nós vamos estudar os quadriláteros notáveis. Os quadriláteros notáveis são aqueles quadriláteros polígrafos de quatro lados que estão mais usuais tanto no nosso dia a dia quanto nas nossas questões que estudam. O primeiro deles será o trapézio. Trapézios, com a definição, são os quadriláteros que possuem dois lados paralelos chamados bases. No nosso caso aqui a base menor BC e a base maior AD. Também temos dois lados antiparalelos AB e CD. Pois bem, como se dá o cálculo da área do trapézio? Bem simples, a equação aqui se dá base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa não é uma equação muito difícil de se ter em mente, então aconselho que a gente guarde para eventuais questões que possamos fazer. Também, outra forma de se calcular, até mesmo de chegar a essa equação, é dividindo a figura do trapézio em três seções diferentes, em que essas seções representam figuras bem conhecidas para a gente. Como um triângulo, outro triângulo e um retângulo. Show? Classificação. Até agora, nesses dois últimos slides, eu mostrei exemplos de trapézios escalenos. O que é um trapézio escaleno? É aquele que, além de claro, para ser um trapézio, possui as suas bases paralelas, os seus lados antiparalelos não são congruentes, que isso quer dizer possuem medidas diferentes. Consequência direta disso, que os seus ângulos internos, aqui é apresentado por A, B, C e D, são todos diferentes. Vale lembrar o seguinte, em citratante quadriláteros, a soma dos ângulos internos será sempre 360 graus. Assim como o triângulo possui um som de ângulos internos igual a 180 graus, em quadriláteros será equivalente a 360 graus. Por isso que eu posso assumir que A mais B mais C mais D equivale a 360 graus, mesmo que eu não saiba o valor de cada um. Já aqui no caso do trapézio isósceles, ele tem seus lados antiparalelos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. O que é que isso me leva a crer? Que os seus ângulos adjacentes à base maior, ou seja, A e D, tem a mesma medida. Da mesma forma, os ângulos adjacentes adjacentes à base menor, a base B, C aqui no caso, tem a mesma medida idem. Ok? Indo mais além. Imagine que eu estou somando aqui B, vou chamar o C de B também, B mais B é 2B, e chamar o D de A. B mais B mais A mais A. 2B mais 2A, que vale a quanto? 360 graus. Logo, A mais B vale 180 graus. O que é que isso me diz? Que A e B são ângulos suplementares, assim como C e D são ângulos suplementares. Muito bem. Nosso último caso aqui é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo possui dois ângulos retos. No caso aqui, representados por A e B. O que é que isso me diz também? Outra consequência direta é que C e D serão ângulos suplementares. Pois bem. Base média do trapézio. A base média é aquele segmento que divide os lados do trapézio em duas medidas iguais. Ou seja, MN é AB mais DC por 2. Pensando simples, né? O que é a média de dois números? O mais de dois e quatro, por exemplo. É o número que está no meio deles, né? E é igual à distância. É o número que está no meio deles e é igual à distância do anterior e do posterior. Ou seja, 3 está uma distância de 1 e da distância de 2 quanto de 4. Da mesma forma aqui. É só pensar analogamente como é que eu sei o valor de MN. Só basta eu somar a base maior AB mais DC e dividir por 2. Assim, a base média será MN, né? A base que vai estar a uma distância igual tanto de AB quanto de DC. Tranquilo, né? Agora, estudando o paralelogramo. Paralelogramo são quadrátricos que possuem os lados opostos paralelos. Ou seja, BC é paralelo a AD e AB é paralelo a CD. Como é que se dá o cálculo da área do paralelogramo? Bem simples também. Base vezes altura. Não tem segredo. Por que isso? Ora, é como se eu dividisse ele aqui, né? Em duas seções. Eu pegasse esse aqui e em compensação a esse triângulo aqui, que eu parti, eu compenso aqui, desse outro lado. Por isso que é a mesma coisa. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Propriedades dele. Bom, o primeiro delas é que os lados opostos paralelos são também congruentes. Ou seja, possuem a mesma medida. AD é igual a BC e AB é igual a DC. Os ângulos opostos são congruentes. Bom, como é que se isso dá? O ângulo interno aqui de A é igual ao ângulo interno de C. E o ângulo interno de B é igual ao ângulo interno de D. Aí, vale lembrar. Mesma coisa que se aplica aqui, né? Mesma coisa que se aplica ao trapézio, se aplica aqui. Porque estamos falando de quadriláteros. A soma dos ângulos internos será 360 graus. Ou seja, A mais B mais C mais D é igual a 360 graus. indo além. Se A é igual a C e B é igual a D. Bom, é aquela mesma lógica que a gente aplicou em trapézios e isósceles. E com isso, a gente vai chegar à conclusão de que A e B são suplementares. Ou seja, somam 180 graus. Da mesma forma, B e C é 180 graus. C e D e A e D. São ângulos suplementares. E por último também, as geocanais se cortam ao meio no ponto médio dos segmentos. Ou seja, esse ponto M aqui representado na figura, ele é o ponto médio dos segmentos. Ele divide B e D em duas medidas iguais e também divide AC em duas medidas iguais. Fechou? Só aqui, usando essa anotação aqui para apresentar, né? Beleza. Outros quadriláteros. Como é que isso se dá? O quadrado e o retângulo são aqueles quadriláteros de praxe para a gente. A gente já está bem acostumado de ver crescer ouvindo falar deles, né? E a área dele se dá de base vezes altura. Lembrando aqui, né? A soma dos ângulos internos, ó. 90 vezes 4, 360 graus. O losango já é aquela pipa, né? Como é que se dá a área dele? A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Por quê? Bom, vamos olhar só para esse quadrante aqui da figura. Se eu completasse aqui o quadrado, o retângulo, né? Assim, melhor dizendo. Eu teria aqui que essa parte do losango só equivale à metade do retângulo, né? E isso vale para todo o losango aqui representado. Ou seja, na verdade, eu estou querendo a metade da área do D vezes D, que é exatamente o que eu tenho aqui. E aí, vamos lá. No Enem, como é que isso cai? Aqui tem o exemplo dessa questão de 2010, que foi teoria pura, né? Vamos ler aqui como é que ele quer. Para confeccionar em madeira um cesto de lixo que incorporará o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faças laterais retângulos, ou seja, retângulos e trapézios e isósceles. Beleza. E, para o fundo, um quadrilátero com os lados de mesma medida e ângulos retos. É um quadrilátero qualquer até então, mas ele me fala que tem os lados de mesma medida e ângulos retos. Ou seja, se os lados têm a mesma medida, eu assumo que é um quadrado. Vamos grifar aqui também, anotar, né? Lados de mesma medida e aqui ele me dá a confirmação, né? Que tem ângulos retos. Se possui ângulos retos, né? Ora, aí você tem que ficar aqui, né? É o quadrado, ó. Lados de mesma medida e ângulos retos. Voltando. Qual das figuras representa o formato de um seixo que possui as características estabelecidas? De cara aqui eu tiro logo a E. Eu excluo a E. Por quê? Porque aqui, ó. Esse aqui não é um quadrilátero, né? Esse aqui é uma figura que tem cinco lados. Ou seja, já tiro ela. Vamos ver aqui. Aqui é um quadrado. Massa, né? Diz que nos lados tem um quadrado. O fundo, no caso. Mas as faces laterais ele diz que são retângulos e trapézios isósceles. Ou seja, aqui não tem o trapézio. Né? Aqui é um paralelogramo. Ou seja, já era também. E por último, fico com essas duas. Essas duas representam trapézios. Beleza. Mas aí, ó. Observando aqui no fundo. Essa parte de cima é mais escura. Aqui é um quadrado. Pelo menos que parece. Mas aqui não, né? Ou seja, eu excluo essa também. Além de que, essa face lateral aqui é um trapézio. Mas é um trapézio reto. E ele me pede o quê? Trapézios isósceles. Que é justamente a alternativa C. Bom, pessoal. É isso. Desejo a vocês todos os ótimos estudos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.